A Noite Porque se repete o dia Tristeza só existe Porque existe alegria A terra é quem dá A vida para a flor Num coração sincero É que desconta Um grande amor A vida Por existir a vida É que a morte impera Por haver gente falsa É que há gente sincera Se não houvesse mar Não aderiria Embarcação Se eu não te amasse Não sofreria Ingratidão A noite se repete Porque se repete o dia Tristeza só existe Porque existe alegria A terra é quem dá A vida para a flor Num coração sincero É que desconta Um grande amor Por existir a vida Por existir a vida É que a morte impera Por haver gente falsa Por haver gente falsa É que há gente sincera Se não houvesse Se não houvesse mar Uma saudade imensa E uma saudade imensa Da minha mãe O resto é só alegria Onde ele está A alegria de ser mangueira A alegria A alegria de ter amigos A alegria de ter conhecido Cartola, Nelson Cavaqui E Alfredo Português Que muito me ensinaram A alegria de ter filhos e netos A alegria da minha companheira A alegria de ser brasileiro A alegria de ser brasileiro E vascaíno A alegria da minha música E os meus parceiros A que nada A alegria de viver A alegria da minha música A alegria da minha música A alegria de ser brasileiro A alegria da minha música Vou deixar o meu lar com toda a razão Pois você machucou o meu coração Vou deixar o meu lar com toda a razão Pois você machucou o meu coração Eu não vou deixar que a solidão Venha envolver todo o meu ser Eu jamais pensei em nosso amor Que a ingratidão fosse aflorar Veio o melhor de mim, você não quis aproveitar Agora quer perdão, mas eu não posso perdoar Eu vou Vou deixar o meu lar com toda a razão Pois você machucou o meu coração Vou deixar o meu lar com toda a razão Pois você machucou o meu coração Eu não vou deixar que a solidão Eu não, não, não Venha envolver todo o meu ser Eu jamais pensei em nosso amor Que a ingratidão fosse aflorar Veio o melhor de mim, você não quis aproveitar Agora quer perdão, mas eu não posso perdoar Eu vou Vou deixar o meu lar com toda a razão Pois você machucou o meu coração Vou deixar o meu lar com toda a razão Pois você machucou o meu coração Pois você machucou o meu coração Pois você machucou o meu coração Quero pagar por meu pecado, grande Deus Eu quero ter paz no coração Antes de vindar os dias meus Quero alcançar a redenção Eu fiz sofrer aquela boa criatura Me fiz da vida com rosário de amarguras A minha consciência não tem paz Aonde eu vou o remorso vai atrás A minha consciência não tem paz Aonde eu vou o remorso vai atrás Eu a fiz passar Tanta humilhação Ela não merecia Tamanha ingratidão A sua bondade me atordoa Ela diz a todo mundo Que me perdoa Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais Aonde eu vou o remorso vai atrás Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais Aonde eu vou o remorso vai atrás Quando ele for aonde ele vai Vai que o remorso vai atrás Quero pagar o meu pecado grande Deus Eu quero ter paz no coração Antes de vindar os dias meus Quero alcançar a redenção Eu fiz sofrer aquela boa criatura E fiz da vida um rosário de amarguras A minha consciência não tem paz Aonde eu vou o remorso vai atrás A minha consciência não tem paz Aonde eu vou o remorso vai atrás Eu a fiz passar Tonta humilhação Ela não merecia Tamanha ingratidão A sua bondade me atordoa Ela diz a todo mundo Que me perdoa Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais Aonde eu vou o remorso vai atrás Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais Aonde eu vou o remorso vai atrás Aonde eu vou o remorso vai atrás Quero pagar o meu pecado Vai, vai atrás Vai, vai atrás Vai, vai atrás Aonde eu vou o remorso vai atrás Eu pra você fui fiel Eu pra você fui fiel Lidei o mais puro amor Em troca-me deste ferro Em troca me deste ferro E um labirinto de dor Três erros eu perdoei Tentando outra vez Ser feliz Mais uma vez fracassei Me dei nova chance E você não quis Vou me expulsar Pra recompor meu viver Pra recompor meu viver O tempo vai me ajudar A te esquecer E quando o visto se der Alegre e feliz cantarei E se um dia eu souber Que você chorou Juro não ligarei Eu souber Eu souber Eu souber E se um dia eu souber Já vou me expulsar Já vou me expulsar Pra recompor meu viver O tempo vai me expulsar O tempo vai me ajudar A te esquecer E quando o visto se der E quando o visto se der Alegre e feliz cantarei E se um dia eu souber Que você chorou Juro não ligarei Eu souber 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 A felicidade Os inconformados Têm muito que ter lá Ou então são obrigados Com a existência terminar Desde que me entendo Nada me atormenta Eu encaio a vida Como ela se apresenta Nas minhas orações Peço perdão para os pecados meus A minha felicidade Até em Deus Nas minhas orações Peço perdão para os pecados meus A minha felicidade Até em Deus A minha felicidade A minha felicidade A minha felicidade A minha felicidade Em fundo azul Flores desabrocham É primavera Brisa leve Sopra do norte pro sul No espaço Eu e ela e você também O cão ainda é fiel amigo Crianças continuam a nascer Uma velhice imensa Uma velhice imensa sem abrigo Quanta gente lá procura de você Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Esta é a frase padrão Salve-se quem puder Neste mundo de ilusão Sopra do norte pro sul Sopra do norte pro sul No espaço No espaço Um foguete busca nova era O que dá lencônia a estoura No campo santo Alguém reza por alguém Vinte e dois homens Disputando a mesma porra Joga no bicho Eu e ela e você também O cão ainda é fiel amigo Crianças continuam a nascer Uma velhice imensa sem abrigo Quanta gente lá procura de você Quanta gente lá procura de lazer Ninguém é de ninguém Esta é a frase padrão Salve-se quem puder Neste mundo de ilusão Ninguém é de ninguém Esta é a frase padrão Salve-se quem puder Neste mundo de ilusão 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 Os pochos Neste mundo de ilusão Amém. 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 O muito que nós amamos Quando eu te vejo passar Uma vontade louca De pedir perdão Mas não me atrevo porque Toda culpa me cabe Na separação O tempo que tudo apaga Certamente apagará Toda amargura que eu sinto Quando eu te vejo passar O tempo que eu te vejo O tempo que eu te vejo Quando eu te vejo passar Uma saudade imensa Invade o meu ser E passo na minha mente Um filme gritando Eu e você Quando eu te vejo Nem eu vejo os momentos De pedir perdão De pedir perdão Mas não me atrevo porque Toda culpa me cabe Na separação Na separação O tempo que tudo apaga Certamente apagará Certamente apagará Pra que que eu fui acreditar Em tudo que ela dizia A razão do meu penar Foi pensar que existiria Foi pensar que existiria Entre nós Foi pensar que existiria Entre nós A mentira A mentira É um pecado Condenado pela lei de Deus Hoje eu vi o amargurado Não esqueço aquele aneus Eu que era tão contente Perdi toda a alegria Quando ela jurava amor Mentira Quando ela jurava amor Mentira Quando ela jurava amor Mentira Pra que que eu fui acreditar Em tudo que ela dizia Em tudo que ela dizia A razão do meu penar Mentira 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 Bem-te a pôde ela jurado amor Bem-te a pôde ela jurado amor Bem-te a pôde ela jurado amor É conviver com o vazio Tudo escuro, tudo frio Não é fácil pra ninguém Ver tudo em volta sem poesia Desconhecer a alegria Esquecer que existe um Deus Mas de repente com surpresa Ver das brumas da incerteza É a vontade mais curtida Que gera a energia da vida De um homem e de uma mulher O sincero começa em serras e de luz Manhãs explodindo de brilhos azuis Bailam no espaço as molhias Sustentando melodias Envolventes como abraço Duplos braços Doçura febril Escorrendo suor Feito mel Corpos irmanados no calor Sensualidade da flor Tranquilidade do sinal Tranquilidade do sinal Ter tudo em volta sem poesia Desconhecer a alegria Esquecer que existe um bem Mas, de repente, como surpresa Ver das brumas da incerteza Emergir no que se quer É a vontade mais curtida Que gera a energia da vida De um homem e de uma mulher O cinzento começa a encher-se de luz Manhã, explodindo de gritos azuis Baila no espaço harmonia Sustentando melodias envolventes Um abraço, duplos braços Doçura febril Escorrendo o suor do mel Corpos irmanados no calor Sensualidade da flor Tranquilidade do céu A стол Ele não tem mim O 챙lar a profundidade Amém Hoje em minha frente Tudo é diferente Eu olho Para trás E começo a lembrar Um desejo ardente Uma estrada verde Onde a gente ia O amor Encontrar Tempo De desejo Lembro Do teu beijo Do gosto Do amor Que você esqueceu Penso Numa chance pra nós Na garganta Cala-se a voz Não sei Se o amor dorme Ou já morreu Quando a gente Era um sol A vida Era melhor E o mundo Um paraíso Acabe Acabe Este castigo E fica Aqui comigo Estar contigo É tudo Tudo que eu preciso Hoje em minha frente Tudo é diferente Eu olho Para trás E começo a lembrar Um desejo Um desejo ardente Uma estrada verde Onde a gente ia O amor Encontrar Tempo de desejo Lembro Tempo de desejo Do teu beijo Do gosto Do amor Que você esqueceu Eu penso Não há chance Não há chance pra nós Na garganta Cala-se a voz Não sei Se o amor dorme Ou já morreu Se o amor dorme Quando a gente Era um sol A vida Era melhor E o mundo Um paraíso Acabe Este castigo E fica Aqui comigo Estar contigo É tudo Tudo Que eu preciso Acabe Este castigo E fica Aqui comigo Estar contigo É tudo Tudo Que eu preciso E vai E vai Então Tira Eu sou fuleão de todos os carnavais, é sempre a mesma fantasia. Costume que herdei dos meus ancestrais, de cantar e brincar com bastante alegria. Deixo a multidão, a multidão viver, a jogar confete, a jogar serpentina. Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim, o carnaval é tudo para mim. Carnaval, carnaval, carnaval. São três dias de loucura total, cada carnaval, deixo uma saudade, deixo a tristeza com felicidade. Eu sou fuleão de todos os carnavais, é sempre a mesma fantasia. Costume que herdei dos meus ancestrais, de cantar e brincar com bastante alegria. Deixo a multidão, a multidão viver, a jogar confete, a jogar serpentina. Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim, o carnaval é tudo para mim. Carnaval, carnaval, carnaval. São três dias de loucura total, cada carnaval, deixo uma saudade, deixo uma saudade, deixo a tristeza com felicidade. Carnaval, 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 deixo uma saudade, deixo uma saudade, deixo a tristeza com felicidade. Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. A Bateria 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 A Bateria